Equipa Embaixada Timor-Leste e a Correia do Sul Hala visita para o trabalho do Timor-Leste e a Sejudo Ode a Soro Companhia NBFo Serviço para Timor-Leste E na FATNFo Assistência para Timor-Leste Ode a Soro diretamente Companhia NBFo Serviço para Timor-Leste e a Correia do Sul Objetivo principal que se visita em Danei Mas ato realmente em relação entre a Embaixada Companhia no Trabalhador Ame reta na oportunidade observa diretamente A companhia NBFo Serviço para Timor-Leste Ame rola preocupações e desafios NBFo Serviço para Timor-Leste e a Sejudo Ame comprometido a Tufo Assistência Mas ato realmente observa diretamente NBFo Serviço para Timor-Leste e a Sejudo NBFo Serviço para Timor-Leste e a Sejudo